Música Boa noite rapaziada do rock, tá começando mais um Quarentena Rock Pô, a gente quer que a quarentena passe né, mas se tem uma parte aí que dá pra consolar É que o Quarentena Rock tá de volta, é um super projeto maravilhoso aí pra deixar a cena underground maranhense A cena do rock and roll sempre acesa, sempre ativa né A gente valoriza a rapaziada que faz conteúdo autoral, a rapaziada que tá aí dando a cara a tapa Há muito tempo, o rock é isso, é manifesto, é significado, é rapaziada que produz no peito e na raça Pelo amor ao sonho e também principalmente pro ideal Então a rapaziada do rock and roll de todas as vertentes tem o nosso respeito, respeito da Fazenda Produções E também o nosso aqui da TV Guará que tá promovendo esse evento maravilhoso Tipo pela terceira vez, mas com um sentimento sempre de renovação, sempre trazendo formatos diferentes Uma produção exímia da Fazenda Produções, da Nathanael Júnior Produções, enfim Da rapaziada toda aí que tá se juntando né E conseguindo apoio pelo governo do estado do Maranhão, pela Secretaria Estadual de Cultura Assim como lei Aldir Blanc E eu sempre lembro do Aldir Blanc, esse grande compositor que infelizmente faleceu na pandemia Que batizou essa lei aí, que tá fazendo com que toda a cena, todo o rock and roll E também as outras artes, os segmentos artísticos de todos os tipos Consigam né, fazer uma produção digna e que tenham aí um incentivo Que tenham aí um sustento aí, mesmo que temporário, mas justo, digno Porque sem arte esse país não vive né E o rock and roll com certeza traduz o sentimento de uma rapazeada, de uma galera enorme do estado do Maranhão E nada mais que justo, que eles fazerem com dignidade, com uma estrutura de som maravilhosa Transmitindo em sinal aberto, que é um grande ganho Então só parabenizar mesmo a todos os envolvidos A Nathanael Júnior Produções, a nossa querida Cíntia Pessoa e a galera do Quarentena Rock Seguinte, hoje nesse programa teremos música, reportagens especiais Teremos né, imagens históricas do rock and roll maranhense E principalmente, muito som pra você em qualidade máxima Som feito ao vivo aqui, pra você, música autoral E uma rapaziada que faz aí uma produção maravilhosa Que é destaque no Brasil inteiro, no mundo inteiro Do rock maranhense Bem, vamos começar, né, agradecendo novamente a Lealdir Blanc Via Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Maranhão E todo mundo que tá aí sendo parceiro e realizando esse evento Eu sou o Danilo Quixaba e direto da TV Guará Vamos começar o som do Quarentena Rock 3 Ó, no palco aqui tá a galera da banda Enemy of the State Inimigos do Estado, maluco, é anarquismo Mas vem cá, Sandro, me conta a parada aqui É anarcocapitalismo, é anarconada, é só zoeira, é chute no banco, quebrava e traça, é o quê? Conta aí, Sandro, fala aí, maluco É mais uma linha aí de protesto contra o sistema Contra as coisas que a gente vê por aí, né, que tá errado Que a gente acha que a gente tem que lutar contra É mais ou menos nessa linha aí Show, Sandro, mas tu é das antigas, bicho Tu é o Clubão da Coab e tal, não é não? Já, 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 tem uma historinha aí já na cena Inclusive, a nossa segunda Nosso primeiro show foi no Quarentena Rock Show de bola, parabéns, maluco A live que a gente fez Foi, e hoje a gente depois de um ano Pô, mas começaram no ano, né, zicado, né Um ano azarento, né Mas começamos com o pé direito, né Começamos num evento grande Com transmissão pra todo o Brasil Olha aí, o maluco puxando o saco, bicho Ê, cara, a pandemia tá acabando Não vai ter outro Quarentena Rock Te vira aí Vai sim, vai Espero que tenha muitos outros Mas conta aí, Sandro Apresenta aí tua rapaziada Bom, aqui na guitarra a gente tem o Marquinhos Tá aí já um tempão na banda Desde o início Tem aqui no baixo o Ivan também Que já faz a parte desde a primeira formação Tem o Tiago, nosso batéria Que chegou depois, mas também chegou agregando bastante E hoje essa é a nossa formação atual E aí, maluco, dá um alô aí, beleza, maluco? Beleza? Como é que tá? Beleza, firmeza Topou como entrar aí na Enemy? Que nada, tô de boa Como é que você topou entrar, cara? Eu sei que você tá de boa Foi que a gente começou um projeto e tal Já tinha bandas e tal E a gente queria fazer um som mais rápido Misturando umas pegadas de metal também e tal E foi aí que a gente foi chamando cada um e tal E foi agregando a banda, sabe? Show de bola Maneira tua guitarra, hein? É tua, já pagou? Já pagou? Já Caramba, bicho, muito massa Maneira mesmo, bota na OLX que tu vai ganhar dinheiro E tu, meu cumpade, te apresenta aí Vai lá, fala aí do teu som É, eu sou o Ivan aí Sou o baixista da banda aí Também já tinha um projeto paralelo aí com o Marquinhos Que foi, já quer sair daí, né, Michel? Já tá afim de... Não, antes da banda aí Olha isso aí, escreve a outra banda dele aí também pra fazer sozinho, não é isso? Não, é um projeto que já, na verdade, já acabou já Tô brincando, maluco Fala do teu som aí Pois é, a gente tá mandando esse som aí, né, cara? Trazendo algumas verdades aí nossas aqui, né? E a gente manda o som aí na real pra galera Eu espero que a banda alavante aí Show de bola Fábio Bala, meu caro Hans Donner, vamos lá Acompanha aqui o nosso batera Perdidos da Noite, galera Olha aí, você vendo pela TV Cultura Olha aí, Thiago Thiago, beleza, maluco? Bom te ver Me conta aí o teu som Me conta aí como é que você entrou na Enem E o repertório que vai rolar hoje pra rapaziada Rapaz, tem um repertório aí de seis músicas aí Autorais da gente mesmo E eu entrei na Enem tem pouco tempo, né? Só que já tô agregando valores aí Já tô botando pra regaça aí Como a galera tá esperando Bora ver aí se vai dar certo Com vocês no Quarentena Rock No Quarentena Rock 3 Repertório maravilhoso, música autoral O som pesadão pra você curtir Aqui direto no palco da TV Gora TV Cultura, oferecimento ao Dir Blanc E Secretaria de Estado do Governo do Maranhão Você tem no palco da Fusine Agora Enemy of the State Valeu, valeu, valeu galera Boa noite Estamos chegando aí no Quarentena Rock Abrindo um evento Queria agradecer a oportunidade Quem quiser seguir a gente Vai lá no Instagram Enemy of the State HC Segue a gente lá Dá essa força Que a gente precisa pra caralho Beleza? Tamo junto Pra começar com uma música Que foi nosso primeiro single Nossa primeira música de trabalho Se chama Bala Perdida Quem financia também proíbe É um arsenal e o crime é livre Vejo os corpos jogados na lama Com as suas armas Destruição Cidadão Pagar com a vida Eu ouço tiros Palavra em vida Cidadão Pagar com a vida Até quando? Conta propinas Conta propinas É o seu esquema Tudo nem toca O crime compensa Vejo o sangue escorrer na favela Sangue inocente Em sua mão Cidadão Pagar com a vida Eu ouço tiros Palavra em vida Cidadão Pagar com a vida Até quando? Pagar com a vida Pagar com a vida Cidadão, paga com a vinda Eu ouço tiros, fala pedida Cidadão, paga com a vinda Até quando? Valeu, valeu, valeu Esse foi o nosso primeiro som aí Bala perdida, nossa primeira música Nosso primeiro single Nossa primeira música de trabalho Espero que a galera aí tenha curtido Agora a gente vai levar uma Que se chama corrupção Que cabe muito bem nos dias atuais Vendo tudo que acontece aí na sociedade No sistema, né cara E acho que nada mais justo Do que a gente fazer nossa parte E protestar Essa música se chama corrupção Eu cansei Vida da maldade, espita sem fada Só por vaidade Políticos corruptos gostando a vida Com dinheiro sujo Eu cansei Vida da maldade, espita sem fada Só por vaidade Políticos corruptos gostando a vida Com dinheiro sujo Passa um tempo e nada muda Político faz anjinha com champanhe e puta Dando um pé na salvaria e a pinta Vinhos de dinheiro Pra suíça Quanto eles têm ou vão ser de auxílio Como se mata por um salário mínimo Até quando aceitaremos calado Pelo nosso povo sendo dizimado Corrupção, o câncer da nação Sangue da sociedade, escorre em suas mãos Corrupção, o câncer da nação Sangue da sociedade, escorre em suas mãos Eu cansei De tanta maldade, espita sem fada Só por vaidade Políticos corruptos gostando a vida Com dinheiro sujo Eu cansei De tanta maldade, espita sem fada Só por vaidade Políticos corruptos gostando a vida Com dinheiro sujo Passa o tempo e nada muda Político faz anjinha com champanhe e puta Dando um pé na salvaria e a pinta Vinhos de dinheiro Pra suíça Quanto eles têm ou vão ser de auxílio O povo se mata por um salário mínimo Até quando aceitaremos calado Vendo o nosso povo sendo desirmado Corrupção, o câncer da nação Sangue da sociedade, escorre em suas mãos Corrupção, o câncer da nação Sangue da sociedade, escorre em suas mãos Corrupção 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 fodida né, que tá aí encrustada na nossa sociedade Está na hora da gente fazer alguma coisa, né, cara? E mudar essa história. Bom, essa música agora que a gente vai tocar se chama Sobreviver. A gente fez pensando muito no que a gente vê no dia a dia, né, cara? Da dificuldade que as pessoas têm de conseguir seu pão, de garantir um dinheiro para levar para sua família. E sobreviver, né, cara? Hoje em dia está muito complicado, a gente sabe como é que está. Já era difícil antes e com essa pandemia, então ficou bem pior. E a gente fez essa música justamente para isso. Se chama Sobreviver. Sobreviver. Sobreviver! 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 Vendigos, crianças, jogados por toda a cidade Passando por tudo que é tipo de necessidade Mas eu sou de paixão de foda Não tendo nada pra comer Apenas o resto que sobra pra sobreviver Sobreviver! 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 Uma música chamada Opressão Que a gente fez recentemente Uma das músicas nossas mais recentes, né cara? E o nome já diz tudo, né? Opressão Então já sabe do que se trata Vamos lá! Opressão Violência Alienação Desigualdade Desigualdade Miserafome Corrupção Genocídio Descarado Da população Desordem E regresso Pra Nação Desenvolver! Desgoverno acelerado Fake News Pra todo lado Povo todo alienado Segue fazendo seu papel de gato Olha para o lado Tá todo mundo adoecendo Eles estão rindo E você não está vendo Acorda, mano Estamos mobilizando Pra eles entenderem Que somos todos do chão que pisamos Do chão que pisamos Do chão que pisamos Desorientados Fazendo escolhas E olhos fechados Não importa pra eles Se está certo ou errado O opressor não vai nos calar Não vamos parar de lutar Até onde iremos aguentar A ignorância irá nos matar Opressão, violência, alienação Desenvolvente e terá fome e corrupção Genocídio descarado da população Desordem e regresso Pra cocô Uou, valeu Do caralho, do caralho, do caralho Queria agradecer também Pra oportunidade que a galera Tá dando pra gente aí É, é A gente tá podendo participar Desse evento aí do caralho Valeu mesmo aí Pela oportunidade E é isso aí Tamo junto Essa música se chama Never Stop The Fighting É, a gente fez ela Na intenção de De ajudar algumas pessoas Né cara Que por algum momento Na vida deles Deixam de acreditar Nos seus sonhos Nos seus ideais E tudo mais Saca Então essa música Vai pra essa galera Pra ela não desistir A gente já pensou Muitas vezes em desistir Não era nem pra gente estar aqui Mas tamo aí Na luta E é assim que é Essa música se chama Never Stop The Fighting Never Stop The Fighting Fight In the air was a tunnel That is to a light Or fight You'll never be anything You'll suffer Please feel Death Pain A freedom Something that Has no price To your side I feel hate I feel pain But nothing will Stop it Stop it Me again I feel hate But nothing will Stop it Stop it Me again Never Stop The Fighting Fight In the air was a tunnel That is to a light Or fight You'll never be anything You'll suffer Please feel I feel pain I feel hate Something that Has no price To your side I feel pain I feel hate But nothing will Stop it Me again I feel hate But nothing will Stop it I feel hate I feel hate But nothing will Stop it I can't I feel hate Nothing will Stop it I can't I can't I can't Faltar para o que você está! Você sente a dor? Mas não se desiste de novo! Faltar para o que você está! Faltar para o que você está! O que você está! Valeu, valeu, valeu. É isso aí, galera! Nós somos a Enemy of the State. A gente vai levar aqui agora nossa saideira. A gente queria agradecer toda a galera da produção. O André, o Texugo, a Cinti, o Nathanael, o Danilo. Toda a galera da TV Guará que está aqui também por detrás das câmeras. aqui, né, mano? Fazer a parada acontecer. Acho que todo mundo tem seu valor aqui, né? Então a gente vai levar a nossa saideira, que ainda não conhece a gente, né, mano? Segue lá no Instagram. Anime of the State HC. A gente vai fechar com essa porra de política. Acho que não precisa nem falar muito da música, né, cara? Porque acho que o nome já fala por si só. Essa é a nossa saideira. Obrigadão. Valeu, galera. Um, dois, três, vai! Essa porra de política é tudo igual em tempo de eleição Aparecer no jornal Prometer do mundo Pra população Saúde e dinheiro E educação Quando vão parar E pensar Em si mesmo Quando vão mudar A atitude sentindo o que vocês inventaram Quando vão parar E pensar Em si mesmo Quando vão mudar A atitude sentindo o que vocês inventaram Para E pensar E pensar Em si mesmo Quando vão mudar A atitude sentindo o que vocês inventaram Vamos lá Vamos lá Música E pensar em si mesmo quando vão mudar Atitudes idiotas que vocês inventaram Quando vão parar E pensar em si mesmo quando vão mudar Atitudes idiotas que vocês inventaram Música Valeu galera Já foi a Enemy of the State Muito obrigado Segue a gente lá no Instagram Enemy of the State HC Valeu Tamo junto Tá aí Só mauzão maluco Enemy of the State Contra a cultura na TV Cultura Muito massa Bem pessoal estamos aqui Com o patrocínio da Lei Altir Blanc Secretaria de Estado da Cultura Governo do Estado do Maranhão Enfim Nathanael Júnior Produções Fanzinho Produções A galera irmanada pra fazer um som bacana pra vocês Aqui em pleno final de semana No ar na televisão aberta Trazendo aí uma rapaziada do Rock Rock Faz um som bacana Local Seguinte Depois de intervalo tem muito mais Aqui no Quarentena Rock 3 Aguarda aí Música 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 Quarentena Rock 3 de volta Preste atenção Tem muita coisa bacana pra rolar ainda Daqui a pouco tem Flagron E uma série aí de conteúdos interessantes pra você Nesse Quarentena Rock 3 Nesse dia especial Nesse primeiro dia de atrações E também né De manifesto Rapaziada underground Do som autoral Agora Faz pouco tempo Poucas semanas que rolou O manifesto Rock Lá no Seprama Que com certeza No ano de 2021 Foi um dos maiores eventos de rock Do Brasil A rapaziada né Do Angra Rolou o som Marcelo Barbosa E também né Enfim O maluco lá O italiano que bebe o vinho E tal O cara do vinho tinto O maluco fez um show alcústico Muito massa Lá no Seprama O Fábio Lione Show de bola Deu inclusive uma entrevista exclusiva pra gente E o cara ficou assim né Encantado aí com esse primeiro show Da turnê que abriu Aí Várias Várias apresentações Que ainda vão rolar No mundo inteiro Então é o seguinte ó O manifesto Rock Fez história No ano de 2021 O primeiro super grande evento de rock Aqui do Maranhão A gente vai conferir Bons momentos que rolaram por lá No Seprama Algumas semanas atrás Manifesto Rock Um ano de 2021 Um ano de 2021 X Alyx A whole night of the night Sourits of mysteries At the time When faith Dying to hate No time of love For the brain When faith Tempts to watch the dead Riding to tears E aí, eu queria poder me contar como foi tua experiência aqui no Manifesto Rock, como é que tu te comportou, como é que tu gostou, se deixou a desejar ou não. Foi muito massa, eu tô suado pra caramba aqui, né? Quer dizer que eu suei ali, então a gente deu sangue, né? Não, que tu deu sangue eu vi, eu até te filmei no meu histórico, tu botou aquele cachecolzinho lá, que tu acha maneiro. Sim, sim, é, tem que fazer, é, macacala. É isso aí, muito maneiro, valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, sucesso. Fábio Leone e Marcelo Barbosa. Bem, gente, a TV Guará e a Nathanael Júnior Produções, assim como a Fanzine, realizaram esse super evento. Muita gente aqui no CEPRAM, esse local histórico. Com Fábio Leone e Marcelo Barbosa fizeram história, grande repertório. Primeiro show da turnê, Fábio, e quanto que representou e como é que tu bolou esse formato de show diferente? É, claro, é um formato diferente, mais íntimo, mas eu gostei muito, porque a galera cantou junto com eu e com o Marcelo. E você sabe, quando você chega no festival, não é simples, né? Porque o festival é esta banda elétrica, não? E você, somente dois caras, toca músicas acústicas, mas deu certo, né? A galera gostou muito, cantou e eu fui feliz, feliz, realmente. Como é que foi a escolha do repertório? Na verdade, temos muitas ideias e no final chegou que escolhemos como 25 músicas. E a ideia originária é como 40, 45, né? Mas, claro, não dá. Não pode fazer três horas de show, então acho que foi bom. O primeiro show tocávamos como 17, 18 músicas e alguns shows vão chegar a 25. Marcelo Barbosa, me conta aí como é que está a projeção das próximas apresentações que estão esperando e o que tem de novo de retratório de produção da Autoral de vocês. Bom, a expectativa para esta turnê é maravilhosa, né? A gente estreou em grande estilo aqui no festival, em São Luís, e estamos muito felizes, né? Por ter começado tão em grande estilo assim, o festival para tanta gente e tão bem recebidos pelo público. E o que a gente tem visto nas redes sociais, que a galera também está ansiosa por isso. Acredito que seja esse momento de retomada, né? Pós-pandemia, a galera está sedenta para ouvir música ao vivo, para poder sair um pouco de casa, mesmo com todas as precauções, claro, tudo que for necessário por conta do momento que vivemos. Com relação a novos projetos, principalmente com o Angra, ano que vem vai ser um ano bastante intenso. Estivemos com o Rafael ontem, almoçando na casa dele, eu e o Fábio. E, bom, ainda não posso divulgar os projetos, claro, mas vai ter muita coisa boa para o ano que vem. Isso aqui é legal que está sendo uma retomada, né? Uma forma de estar, do Fábio estar aqui no Brasil com a gente, da gente poder sentar juntos numa mesa e negociar e conversar sobre esses planos. Eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano muito importante para a banda. Essa é a história do Manifesto Rock para a TV Guará, TV Cultura. Manifesto Rock para a TV Guará, TV Cultura. Manifesto Rock para a TV Guará, TV Cultura. Beleza? Como é que está? Mete a boca aí, maluco. Fala aí. Tranquilo, tranquilão. Vamos lá, apresenta a banda aí, apresenta a rapaziada. Marcelo Testana, Mairon Viana, Kennedy Travincas e eu, Leonardo Belfort, na flagra, o mais conhecido como Homem do Talho. Maluco, death metal, sei, mas pavio curto? Explica aí qual é essa parada de pavio curto. É, death metal pavio curto, sem muita, vamos dizer assim, frescura, né? Música curta mesmo, dois minutos e bastante frenética, né? É, a nossa pegada é essa. É, sem muita, sem muita coisa. Música rápida e de curta duração para não enjoar. Tudo autoral, né? Oi? Tudo autoral, né? Tudo autoral, cara. A gente, eu acho que nesses 15 anos aí que a gente tem de banda, a gente nunca levou um cover. Apesar de a gente gostar de várias músicas aí, a gente já decidiu, ensaio, levar alguns covers, né? A gente tem muita influência aí, brujeria, assassino. Eu fico perturbando às vezes a galera para a gente levar um cover, mas a galera não, vamos tocar, porque a gente tem música, né, cara? Então não vale a pena tocar muitos covers com várias músicas autorais. Então conta que já está disponível em plataformas digitais, que já está disponível para rapaziada no YouTube e nos aplicativos aí. Tá sim, galera procura aí pela Flagro, vai ver a Flagro no Instagram, vai ver a Flagro no YouTube e algumas plataformas também que a gente botou o nosso som. E agora tem um som novo, né, que é o Matadouro, que vem um som completamente diferente das coisas que a gente faz. Eu acredito que todo álbum que a gente vai fazendo vem com uma pegada diferente. Agora massa que não é açougueiro da Fribal, não, o maluco lá do João Paulo, né? É o maluco do Matadouro Municipal, isso aí não é empório não, maluco, é açougueiro raiz. Então, atenção, vamos lá. Com o patrocínio da Lei Aldir Blanc e Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado de Cultura. Com vocês, a partir de agora, o som do F-Metal, só mauzão online. Vamos tocar no Quarentena Rock 3, a banda Flagro. Ae, muito grande, nós somos o Flagro. Ae, muito grande, nós somos o Flagro. Eu me coloquei! Cala ae, muito grande, que é Mjoelvite? É o melhor passar do dia e jegoarvelえー fronte. Coz procreiu para chuteira, o som está morrer! Música Tôr com o do Já vou te eu Titi é Pide-me Tome-me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL A bondada, sem somente a bondada desdobrada Mas amagou do passado, ainda aguarde todos pagão Todos pagarão, todos morreram Agradecer a galera aí, pela oportunidade de tocar E a próxima tem muito a ver com alguns acontecimentos aqui em São Luís Suicídio ou vacilação Se inscreva no canal Quero que não fizer, senão o pro파 Se inscreva no trigo, se inscreva no trigo Se inscreva no canal e desiguação Até o tempo, até o tempo, até o tempo, até o tempo Se inscreva no Facebook, até o tempo, até o tempo Segura que não fizer, sem a pena desligar, não tiver queira A nó, sem a pena, sem a pena desligar, não vai se dar Te amo! É SACA HIDA, É SACA HIDA É Isso Aí Próxima Ca-bo-liçado! Eu falo com sofrermos, com o poder? Nemétique, alloy. Abr一点, o poder! Já dois chamhatrar an historic ol', estando agora. Eu Leia CD! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?